Entre nós Repara a bagunça Revindo ao meu ar Pegue uma cadeira Se quiser sentar O que eu posso fazer Pra te deixar à vontade Eu tenho só um cigarro Mas divido a verdade É um grande prazer Você me receber Falar um pouco da vida Sobre eu e você Se estiver precisando Também posso ajudar Se quiser conversar Podemos desabafar Desabafar Quem chega um bem Sabe como chegar Sabe o homem do céu Que é a hora de aproveitar Não tem sempre algum Vou oferecer Talvez eu quis Se quiser beber 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 Sinta-se como se fosse em casa, não sinta, não sinta, não tinta, não tinta Opa, beleza rapaziada? É um grande prazer você me receber, falar o mundo da vida é de bom assim Se estiver precisando eu não me posso ajudar, se quiser conversar podemos desabafar Desabafar Quem chega vem, sabe como chegar, sabe o mundo é tão certo que a parte é de pegar Não tem muito pra oferecer, talvez eu não precise de beber Então vamos te ver Se quiser beber Então vamos te ver Se quiser beber Então vamos te ver Se quiser beber 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 Sinto o amor de Deus te dizer Na chão a razão da fé Qualquer sentimento Seu destino é igual a ser É só mais um pouco A história que a cabeça é mais feliz Mas se eu não te estive Eu prefiro resistir Outra vez que eu sorrir E lamentar todas as chances Que eu perdi Quantas vezes eu errei Nem ter aceitado falhei E as consequências dos outros Que eu já vali Mas como sabe a certeza é certo Como saber antes que eu Só sei que sim Você não está com perto Eu sinto a tua falta direto 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 Obrigado Obrigado Pra seguir meu rumo Eu só preciso andar Porque o caminho certo É só amor Quando anoitecer Quando anoitecer Quer poder chegar Em um lugar Tranquilo E descansar Se eu sentir saudade Se eu sentir saudade Eu pego as fotos Pra onde Deus me levar Pra onde Deus me levar E eu carrego Para andar Eu sinto a tua falta direto E eu sinto a tua falta direto Eu sinto a tua falta direto Quando anoitecer Eu tô de mar às portas Preciso viajar Eu tô de mar às portas Pra onde Deus me levar Se longe, amor Quem sabe onde está Carnaval no rio Inferno em Porto Alegre de Manha Pra ser de amor Quem sabe onde está Carnaval no rio Inferno em Porto Alegre de Manha Alegre de Manha Inferno em Porto Alegre de Manha Obrigado! Alegre de Manha 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 Nunca deveria estar No auge da maturna sempre a mais Os mares se importaram Eu, no seu Depois das quatro horas Nunca deveria estar No seu abraço É tu Mas eu não me gosto Sempre Pra outro lugar Vou ver tu Que é tu Até a hora de parar 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 O que é a hora de falar? O que é a hora de falar? O primeiro disco se chama Mulher Pilanta. O primeiro disco se chama o 무�ных pai. O primeiro disco se chama. Depois se manda Desse marcar Dessa vez eu não Não tem emissão Dessa vez eu não Não torde conosco Não é que não tem Mulher dessa Mulher dessa Mulher dos teus E a verdade é muito Ainda não tem emissão E vai melhorar A sua mãe É a mesma terra Sempre estranha Toda a rir Dessa vez eu não Por querer esconder Tem uma mulher Ela é boa do sim Não vem que não tem Mulher bem dessa Mulher bem dessa ... Во necessário ... ... ... ... ... ... ... ... ... Dessa vez eu não vou querer me esconder Dessa vez eu não vou querer me esconder Não vem que não tem mulher perfeita Amém. Obrigado, boa sorte a todos, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima, outra história.